Olá, aqui no 365 Tips eu já mostrei para vocês baldes dobráveis da Cito Summit e uma pia dobrável. E aí eu resolvi fazer um comparativo melhor, mais estruturado, mostrando todos os que eu encontrei no mercado aqui no Brasil. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente o balde dobrável da Queixua de 8 litros, o balde dobrável da Nature Hike de 10 litros, os dois baldes da Cito Summit, esse aqui de 10 litros e esse menor que é feito no material Ultrasil também de 10 litros, e a pia dobrável de 10 litros da Cito Summit. Bom, a ideia aqui é mostrar primeiro uma diferença em termos de tamanho de embalagem, dá para notar nitidamente que existe uma grande diferença aqui entre os tamanhos de embalagem, agora mais ainda mostrar com água dentro, ou seja, a utilização. Esses baldes são muito importantes para que a gente traga água do rio junto do acampamento para lavar louça, por exemplo. Eu diria que o mais importante é a gente evitar lavar louça, lavar qualquer coisa dentro do rio para não poluir. A gente tem sempre que estar a pelo menos 60 metros de distância de qualquer corpo d'água para poder fazer uma atividade como essa que é lavar a louça. mesmo a gente lavando uma louça com sabão biodegradável e, obviamente, tendo material orgânico, que são os próprios alimentos. Aliás, eu já falei aqui no próprio Gear Tips sobre uma técnica que a gente precisa utilizar para trazer realmente tudo de volta, inclusive o resíduo de comida que sobra depois da gente lavar pratos, tigelas, enfim, todo o material de camping, panela, inclusive. Bom, mas deixa eu mostrar para vocês rapidamente, então, esses baldes todos com água dentro para a gente ver a diferença. E eu vou deixar aqui também nas imagens que estou colocando agora um comparativo em termos de peso. Note que existe uma diferença grande não só no volume de cada um, mas no peso de cada um também, ok? Então vamos lá. Bom, aqui primeiro eu tenho o balde da Queixua, 8 litros. Esse segundo é o balde da Nature Hike. Depois a gente tem o balde da Cito Summit, o balde que é mais pesado, é o que eles vão chamar de Folding Bucket, de 10 litros. Depois a gente tem o balde Ultra Seal também da Cito Summit, também de 10 litros. E a gente tem aqui, por fim, a pia da Cito Summit, também de 10 litros. Note que, na prática, apesar de a Nature Hike chamar de balde e a própria Queixua chamar de balde, eles são mais semelhantes a uma pia. Então eu diria que, na prática, eu usaria mais esses três modelos, ou seja, os três baldes, ou o da Queixua, ou o Nature Hike, ou o Cito Summit, para de fato lavar a louça. Enquanto que a necessidade de transportar água de um lado para o outro, para trazer, de repente, para encher a própria pia e etc., a gente pode usar os baldes. Até porque os baldes, em função da forma que eles são, de não ter uma base mais larga do que a parte de cima, eles ficam menos estáveis se você não estiver segurando. Ok? Bom, então essa é a dica de hoje para comparar rapidamente esses cinco modelos de equipamentos que servem para lavar a louça, trazer água, enfim, para o acampamento. Ok? Bom, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até amanhã.